Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Netcombo. A união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo. Assine e seja um net. 40048844. A CDL, juntamente com a Fê Comércio, premiou empresários e homenageou personalidades aqui do nosso estado. Vamos ver como é que foi esse evento agora. Em uma requintada e concorrida à noite no buffet Grand Mare, aconteceu a entrega do prêmio Meritologista. Realizada pela CDL, em parceria com a Fê Comércio, o troféu traz o agradecimento às empresas e pessoas no município pelo seu trabalho. Nós estamos relançando um prêmio que já existia dentro da CDL, que era o prêmio Qualidade Logística, que por sete anos não foi editado. E foi um dos compromissos nossos, à frente da presidente da CDL, de a gente resgatar, agora com um nome novo, em parceria com a Fê Comércio, com o prêmio Meritologista, que ele está alinhado com o prêmio nacional da CDL. A grande ideia da CDL é, na verdade, incentivar todas as empresas para estarem buscando a qualidade no atendimento, buscando na excelência da prestação de serviço e que consiga deixar a lembrança da sua marca na cabeça do consumidor. Então é um grande estímulo, é uma grande festa e é considerada para nós o Oscar do varejo da nossa capital. Receberam o prêmio empresas de 30 segmentos diferentes e para o destaque de mérito empreendedor, nove homenageados. A União sempre fez a força e hoje não ia ser diferente, numa festa tão bonita como essa, em que a gente procurou, não é premiar o comerciante, mas sim dar um incentivo, porque é uma classe lutadora. Sabe vencer num momento tão difícil que a gente está passando, tem que ver que o comércio continua pujante e indo para frente. O FECOMERCIO, que é o SENAC, o SESC e a federação, trabalham juntos. E um trabalho que não estamos buscando uma recompensa pecuniária. Nós estamos buscando esse tipo de recompensa, que é essa alegria, esse povo todo junto, numa união muito grande. As ações da Prefeitura de Campo Grande têm contribuído para a promoção de um evento como esse. A gente tem trabalhado com uma sintonia muito boa com o CDL, com a Associação Comercial, para mostrar que a Prefeitura pode ser um fator indutor para que as pessoas possam consumir mais. E a gente tem procurado fazer isso. Premiações como esta fomentam o comércio. A Federação do Comércio, a Federação das Indústrias e o CDL estão trabalhando unidos num indicador só, que é a união do setor empresarial e eu acredito que unidos nós vamos chegar lá e vencermos os grandes desafios do desenvolvimento do nosso Estado. Agradeço a sua visita, faço um convite para você acessar mais matérias do nosso site e lembro também que a hospedagem e transmissão é pela Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV. Há 7 anos, você e todo mundo vê.